Leopardos. Eles vivem na África Subsaariana, Nordeste da África, Ásia Central, Índia e China. Os leopardos são grandes felinos, relacionados a leões, tigres e onças. Os leopardos são solitários e passam a maior parte do tempo sozinhos. Cada um deles tem seu território e deixa arranhões nas árvores. Marcas de cheiro, de urina e fezes para que outros leopardos fiquem longe. Esse poderoso felino é conhecido por sua agilidade de subir em árvores. Eles também podem caçar nas árvores, onde seus casacos manchados permitem que eles se misturem com as folhas até brotar com um ataque mortal. Nesse vídeo, o leopardo avista uma águia. O animal parece distraído e não percebe a presença do leopardo. Um leopardo costuma pegar sua presa de surpresa, efetuando um ataque mortal para que o animal não tenha chance de escapar. O leopardo vai para cima da águia, contudo, capturando o animal. Mesmo capturando e matando a águia, o leopardo não devora o animal e vai embora. Conta nos comentários, por que o leopardo não comeu a águia? Se gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal e ative todas as notificações do sino. Veja mais vídeos aqui no canal. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL